Urgente! Atacante negociando com o Glorioso! Veja mais! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para não perder as últimas notícias do fogão em primeira mão com exclusividade. Sergipe e Botafogo medem forças, a partir das 20h, horário de Brasília, desta quinta-feira, 2, na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil. Os botafoguenses chegam ao confronto tentando se reabilitar da derrota de 1 a 0 para o Flamengo, no último sábado, 25, pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Como visitante, nesta primeira fase da competição, o Glorioso se classifica com qualquer empate. Apesar da vantagem, o treinador português Luiz Castro descarta qualquer favoritismo dos cariocas. Luiz Castro não poderá contar com Patrick de Paula. O volante passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e não tem previsão de volta aos gramados, devendo dar lugar a Lucas Fernandes. Por outro lado, o zagueiro Felipe Sampaio já está liderado pelo departamento médico da equipe carioca após sofrer um desmaio no jogo contra o Vasco. Adrielson e Rafael, também expulsos na partida com o Cruz Maltino, podem retornar entre os titulares. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Considerado uma das maiores promessas dos últimos tempos do Manchester United, Mason Dream World pode pintar no futebol brasileiro. Pelo menos, é o que publicam um portal. Dream World não atua, profissionalmente, há mais de um ano, quando foi acusado de tentativas de violação e agressão sexual por sua ex-namorada. O jogador, então, chegou a ficar um período detido, tendo seus contratos suspensos. Porém, há alguns dias, as acusações foram retiradas, com algumas fontes locais publicando, inclusive, que ambos teriam reatado o relacionamento. O Manchester United, por sua vez, age com cautela mais, enquanto isso, clubes começam a demonstrar interesse, sendo o Botafogo, um deles. De acordo com o portal Guia Alvinegro, o Glorioso estaria preparando uma investida para fechar a contratação do inglês. O Botafogo acredita que, usando o triunfo com o Lyon, o negócio seja possível. Vale ressaltar ainda que o Glorioso está em busca de um jogador de lado de campo para repor a saída de Jefino. Ainda assim, as negociações são extremamente complicadas. E aí, torcedor? Gosta do nome de Mason Greenwood para vestir a camisa do fogão ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.